Olá, pessoal! Hoje trago uma receita saudável e saborosa, suflê de espinafre low carb. Ideal para quem está buscando uma opção leve e nutritiva, este suflê é rico em proteínas e fibras, e o melhor de tudo, é super fácil de fazer. Então, vamos à receita! Ingredientes 2 xícaras de espinafre picado 4 ovos 1 xícara de queijo cottage ou ricota amassada 1 quarto de xícara de queijo parmesão ralado 1 quarto de xícara de creme de leite Sal e pimenta do reino a gosto Noz moscada a gosto, opcional Manteiga ou azeite para untar os ramequins Instruções Preparação do espinafre Em uma frigideira, refogue o espinafre em um pouco de azeite ou manteiga até murchar Retire do fogo e reserve Preparo da base do suflê Separe as claras das gemas dos ovos Em uma tigela grande, misture as gemas com o queijo cottage ou ricota, o queijo parmesão, o creme de leite e tempere com sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto Adição do espinafre Acrescente o espinafre refogado à mistura de ovos e queijo, misturando bem para incorporar todos os ingredientes Preparo das claras em neve Em outra tigela, bata as claras em neve firme utilizando um batedor de arame ou uma batedeira elétrica Montagem do suflê Delicadamente, incorpore as claras em neve à mistura de espinafre, fazendo movimentos suaves de baixo para cima para não perder o volume das claras Assamento Unte ramequins individuais com manteiga ou azeite e despeje a mistura do suflê até cerca de 3 quartos da altura do recipiente Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por aproximadamente 20-25 minutos, ou até que o suflê esteja dourado e firme ao toque Está pronto o nosso delicioso suflê de espinafre low carb Sirva imediatamente, acompanhado de uma salada verde ou como acompanhamento de uma refeição principal Uma opção leve, nutritiva e cheia de sabor para tornar seus dias ainda mais especiais Dica culinária Certifique-se de não abrir o forno durante o cozimento do suflê, pois o choque térmico pode fazer com que ele murche Espere até que esteja dourado e firme para retirar do forno Espero que gostem dessa receita Aproveitem cada garfada desse suflê delicioso e nutritivo Até a próxima!